Isso não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda. Cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da república. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo não, esqueço a minha. A emergência não estou ligando para isso. O que se quiser, o Distrito Federal jamais vai esquecer o Estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai... Vou responder para vocês. De novo hoje. Hoje, capa do Correio Brasiliense. Eu vou acabar com esse tabela de servidor. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Como ontem a Folha de São Paulo, querendo me ligar ao problema de Minas Gerais. Um esgoto a Folha de São Paulo. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro. Vai ser difícil. Continuem mentindo. Eu quis começar esse vídeo com essas duas imagens aqui. Uma do general Linha Dura, Newton Cruz. E a outra do Bolsonaro de ontem, falando sobre a imprensa. Porque é possível perceber as semelhanças. O modo como a ditadura tratava a imprensa. O modo como eles lidavam com a informação. E o modo como o Bolsonaro constantemente tem atacado a imprensa. Tem atacado jornalistas. E atacado jornais. Porque a maior característica, e uma das principais que aparecem logo de cara em regimes repressivos, é um ataque à informação. É que você não tem acesso ao conhecimento. Que você não tem acesso aos dados. Que você não tem acesso a nenhuma mensagem que não venha pelos canais oficiais do regime. O monopólio da informação. O monopólio daquilo que as pessoas vão conhecer e descobrir sobre o mundo. Deve ficar nas mãos do regime. Eu já falei sobre esse livro aqui anteriormente. On Tyranny. Tem em português. Se chama Sobre a Tirania. Do Tim of Snyder. E no segundo capítulo ele fala justamente sobre isso. Se chama Defenda as Instituições. E ele fala como a gente não deve considerar as instituições democráticas. Tanto políticas, quanto não oficiais, como a imprensa. A gente não deve considerar essas instituições como indestrutíveis. A gente deve pensá-las como instituições que a qualquer momento podem ser abaladas por um regime repressivo. Então é importante defender. Nesse sentido aqui eu penso num caso recente agora na Espanha. Que se deu aqui na Cataluña. Quando uma jornalista foi cobrir manifestações pró-independência da Cataluña. E é uma grande hostilidade em relação aos jornalistas na Cataluña. Por causa da cobertura que eles fizeram do último referendo para a independência da Cataluña. Então ela foi lá no meio da população. A população se manifestando. Ela foi lá cobrir a manifestação. Começaram a cuspir nela, jogar água nela, insultá-la. Até que a expulsaram da manifestação. A reação da imprensa espanhola e de políticos espanhóis também foi generalizada. De repúdio a esse tipo de agressão contra a imprensa. De repúdio ao cerceamento do trabalho jornalista. Então você viu na televisão, por exemplo, aqui cobertura o dia inteiro falando sobre esse assunto. Como não podemos, e digo não podemos nesse sentido enquanto sociedade, não podemos permitir que haja uma censura, que haja uma restrição do trabalho da imprensa. Mesmo se você discordar da postura da imprensa. Porque assim, uma coisa é óbvia. Isso aqui é óbvio, gente. Jornais, televisões, elas têm uma agenda, elas têm uma proposta ideológica, elas têm uma postura em relação à política, elas têm uma relação em postura a candidatos. Isso é evidente, isso é histórico. Se você ler sobre a história da imprensa, sobre os jornais, por exemplo, do século XIX, você tinha jornais anarquistas, jornais socialistas, jornais comunistas, jornais de diferentes vieses, e isso é totalmente aceito. Isso faz parte do debate democrático. Você ter jornais de sindicatos, jornais de empresas, com todo tipo de informações. Mas que você tenha governos ou grupos que queiram cercear a liberdade de expressão, isso sim que é inaceitável. Você ter empresas jornalísticas com vieses é uma coisa. Você ter pessoas ou grupos ou governos que querem impedir que esses jornais publiquem, aí sim é um problema. Aí sim que é grave. Sem mentiras! Sem fake news! Sem f... Em relação a esse caso da jornalista que foi hostilizada na manifestação pró-independência da Cataluña, foi exemplar. Porque eles mostraram que eles não vão aceitar isso, que eles não vão se curvar, que eles não vão se silenciar. Que eles vão sim, na manifestação, apesar da hostilidade, continuar cobrindo aquilo que deve ser veiculado, aquilo que deve ser informado. E esse ataque à imprensa não parte apenas do Bolsonaro, como parte também do general Heleno, de outros escalões do governo, incluindo até do ministro da Educação, ou ministro da falta de educação, que é o Abraham Weidraub. Se você olhar o Twitter dele nos últimos dias, há constantes ataques à imprensa, há constantes ataques às notícias e às jornalistas. Inclusive ele publicou o seguinte aqui também, olha, ontem, a partir de uma manchete da Folha de São Paulo, que ele interpretou incorretamente, porque a reportagem não diz isso. Ele fala o seguinte, olha, Perguntar não ofende. Será que a maravilhosa Família Frias planeja investir no fornecimento legal de maconha aos nossos filhos? Quanto vão ganhar? Quem será o banqueiro parceiro? Vão pedir grana pro BNDES? Eles estimulam os filhos deles a consumir drogas ou apenas os nossos? E a manchete é a seguinte, Cannabis medicinal, sem aval para plantio, mercado de maconha medicinal no país prevê 4,7 bilhões de reais por ano. E a reportagem não tem nada a ver com criança, nada a ver com maconha pra criança. Então eles vão lá e distorcem. Eles usam mais uma vez a pauta de costumes, a pauta de valores tradicionais familiares, que eles tanto dizem defender e não defendem, porque você não vê nenhum tipo de repúdio dessas pessoas ao que o Silvio Santos tá fazendo, por exemplo, botando meninas pra desfilar no programa dele lá e pra serem avaliadas pelo corpo delas. Ou, esses dias agora, pegou uma menina de uns 7, 6 anos e perguntou pra ela o que ela gostava mais, se era dinheiro, sexo ou poder. Você vê o repúdio do Bolsonaro e do governo dele a certos jornais, a certas manchetes, mas você não vê essas pessoas repudiando a depravação do Silvio Santos, por exemplo. Você não vê, porque é uma emissora chapa branca, é uma emissora alinhada com o bolsonarismo. Eu quero deixar pra vocês aqui também o link do portal Repórteres Sem Fronteira. E aqui você vê a classificação do Brasil em índice de liberdade de imprensa no mundo. Entre 180 países, o Brasil ocupa a posição 105. Ou seja, é um país péssimo pra ser jornalista. Eu vou ler o comecinho aqui da descrição sobre o Brasil nesse site. Um período sombrio que se anuncia. Ameaças, agressões e assassinatos. O Brasil continua sendo um dos países mais violentos da América Latina para a prática do jornalismo. Em 2018, ao menos quatro jornalistas foram assassinados no país em decorrência de sua atividade. Na maioria dos casos, esses repórteres, locutores de rádio, blogueiros e outros comunicadores mortos cobriam e investigavam tópicos relacionados à corrupção, políticas públicas ou crime organizado. Particularmente em cidades de pequeno e médio porte em todo o país, nas quais estão mais vulneráveis. A eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018, após uma campanha marcada por discursos de ódio, desinformação, violência contra jornalistas e desprezo pelos direitos humanos é um prenúncio de um período sombrio para a democracia e liberdade de imprensa. E quando você olha a listagem dos países aqui, a posição que o país ocupa, que o Brasil ocupa, ele está atrás de países africanos muito mais pobres que o Brasil, atrás de alguns países asiáticos, atrás, inclusive, de muitos países latino-americanos também. Está atrás de Moçambique, da Ucrânia, do Líbano, do Quênia, do Paraguai, do Equador. Esse é um período muito triste tipo jornalismo brasileiro. Quando você vê um governante que o tempo todo está atacando e tentando reduzir a importância da imprensa. Aqui tem um ponto importante que é preciso mencionar. Porque durante muito tempo houve um monopólio da informação nas mãos da imprensa. Então você conhecia o mundo, você descobria as notícias, você sabia o que estava acontecendo através dos jornais ou da televisão. Então havia um monopólio de fato. Era um filtro do mundo para as pessoas. Isso ruiu completamente com a ascensão da internet. Quando a internet começa a ocupar esse espaço da informação e dos dados e das notícias, a imprensa perdeu muito espaço e perdeu muito financiamento também, perdeu muito dinheiro e está tendo que se reinventar. Muitas revistas faliram, jornais faliram também. Então esse é um momento crítico para a imprensa mundial, não apenas brasileira. Eu não sei se você vai encontrar aqui a referência, mas eu me lembro de uma entrevista com o Humberto Eco, com o filósofo Humberto Eco, no qual ele dizia que todos os modos possíveis para se reinventar da imprensa seria deixar de ser um foco nas notícias, de última notícia, de última hora, breaking news, para poder trabalhar com análises das notícias. Então você pega vários eventos e você relaciona e faz uma investigação profunda sobre isso. O que seria uma saída, mas isso necessita grana, isso necessita dinheiro. E que embora você possa ver as redes sociais suprindo essas notícias, acontece uma coisa, por exemplo, no Acre, e alguém no Acre vai lá e já põe no Twitter, ou no Facebook, ou em outro lugar, você tem um acesso quase imediato às notícias. O Jornal Nacional só vai cobrir isso depois de duas, três horas. As redes sociais não têm esse poder de analisar esses dados, essas informações. Porque, por exemplo, eu não tenho verba para mandar alguém para o Acre para investigar uma coisa, para ir lá e pesquisar, entrevistar pessoas, fazer um tipo de trabalho de campo. E isso é uma coisa que os jornais ainda têm que suprir. Isso é uma coisa que os jornais têm a capacidade para fazer isso, de investigações profundas, de correlacionar as informações e traçar uma análise complexa da realidade. E você vê ótimos jornalistas que fazem isso, de conseguir ter uma visão mais macro dos problemas e uni-los em uma análise. E outra coisa também que o jornal pode fazer isso e que você não pode esperar tanto nas redes sociais é de constantemente se remeter a notícias passadas e revisitá-las e ver o andamento das coisas. Então, é um evento que se deu ano passado que está em investigação, então o jornal pode ir lá e acompanhar essa investigação e apresentar o desenrolar disso. Muitas vezes as redes sociais trabalham muito com o imediatismo, muito com os fatos que estão acontecendo agora e não analisando eventos pretéreos. Mas uma coisa é óbvia, quando você tem um presidente que constantemente ataca a imprensa, é justamente porque ele quer ser o detentor da informação. Quando você vê o Bolsonaro, por exemplo, fazendo lives no Facebook ou usando o Twitter para se comunicar, a intenção dele é driblar a imprensa, é que a imprensa seja pautada por aquilo que ele diz e não por perguntas inconvenientes que a imprensa faça a ele. Porque a tarefa da imprensa no mundo inteiro, democrático, é justamente pôr em xeque os poderes, é constantemente indagar os poderes, as tomadas de decisões deles e expor essas contradições para o público. Então, quando a imprensa vai lá e pressiona o Bolsonaro, que é um trabalho da imprensa, e ele se sente acuado, o modo que ele encontra para poder driblar isso é justamente não falar com a imprensa ou atacá-la constantemente. Se você quer uma informação, você assista a minha live, você não lê o jornal. Se você quer uma informação sobre o meu governo, você lê o Twitter, não o jornal. Assim, ele corta o intermediário, que é justamente o intermediário que vai analisar o que ele disse e bater as informações. O Bolsonaro, nesse ponto, mentiu. Nesse ponto aqui, ele não foi correto. Nesse ponto aqui, ele está distorciando a informação. Nesse ponto aqui, está correto. Um outro livro que eu recomendei para vocês também é esse aqui do Victor Klempara, que era um linguista que viveu o regime nazista e nesse livro aqui que se chama Língua do Terceiro Reich, ele mostra como as primeiras medidas do governo nazista foi vetar o acesso aos jornais aos judeus. De modo, os judeus que foram os principais alvos do governo nazista não sabiam o que o governo estava fazendo contra eles. A retórica anti-judaica, a retórica antissemita do governo. Inclusive, ser pego lendo um jornal nessa época para um judeu era um crime. Era passivo de ser punido. Como eu disse no começo, a partir desse livro do Tim of Snyder que eu mencionei sobre a tirania, é importante defender as instituições. É importante que você defenda a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, acima de tudo, porque esses são os primeiros alvos de regimes autoritários. E a gente não pode confiar que as instituições vão se manter existentes sem a nossa ajuda, sem o nosso apoio. Eu quero deixar para vocês aqui também no comentário fixado um documentário, um mini-documentário do João Batista de Andrade chamado Liberdade de Imprensa. Esse é um documentário de 1967 no Brasil, na época da ditadura já, na qual eles vão para a rua entrevistar as pessoas sobre a imprensa, o papel da imprensa e o papel político da imprensa. Vale conferir, porque você vê ali um regime que já se encaminhava para um regime bastante repressivo. Isso é antes do AI-5, quando você tem cassação de direitos políticos e o fim de verdade da liberdade de imprensa. Como os cidadãos brasileiros na época interpretavam isso, observavam isso acontecendo. Vale conferir. É bastante interessante esse mini-documentário. Como você já via essa retórica anticomunista também naquele período, a desconfiança das pessoas em relação à imprensa, ao uso político da imprensa. Vale conferir. Vale conferir, porque, embora tenha um intervalo aqui de mais 50 anos, é bastante atual. As semelhanças entre o Bolsonaro e a ditadura não são acidentais. Ele é um apologista da ditadura, ele é alguém que defende o regime militar, em diferentes circunstâncias fez isso, ainda hoje faz isso, defende ditaduras latino-americanas, ou seja, o ataque à imprensa não é acidental também. Ele constantemente, criticando jornais e jornalistas, tem um propósito, tem um objetivo e não é bom. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a liberdade de imprensa no Brasil, se ela está ameaçada, se você percebe esses constantes ataques feitos pelo governo contra a imprensa, como defender a imprensa livre no Brasil e o trabalho dos jornalistas também, que é importante. Deixe um comentário aqui embaixo, deixe um joinha, assine o canal, ajude no Apois e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. E aí 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 Obrigado.